Oi, aqui é a Gi, bem-vindos a um quadro novo aqui no canal chamado Dicas Rápidas. Eu tive a ideia de criar esse quadro quando eu tava preparando algumas pautas aqui pro canal e aí de repente eu me pegava pensando, não, mas isso todo mundo sabe, é óbvio. E aí eu pensei que não, não é óbvio, porque eu já fui iniciante, eu também já comecei do zero e eu sei como é difícil a gente às vezes não entender sobre nomenclaturas ou não saber que linha usar pra qual coisa, como usar tal acessório de costura, como que eu faço isso, como que chama isso. Então esse quadro é pra isso, eu quero através desses vídeos rápidos, a ideia é que esses vídeos tenham um minuto ou um minuto e pouquinho, só esse que vai ser um pouquinho mais comprido por causa dessa introdução. E eu espero muito que vocês aproveitem esse vídeo, eu tô fazendo isso pra quem realmente tem o meu canal como um jeito de aprender. No Dicas Rápidas de hoje, eu vim compartilhar com vocês como que se faz uma capa pra vestidos longos que você também pode usar pra ternos, pra outras peças, é só você diminuir o tamanho. Eu mostrei pra vocês lá no Instagram uma que eu tinha feito e algumas meninas me pediram pra trazer aqui no canal o que gostariam de aprender. Então hoje é esse vídeo, eu espero muito que vocês curtam, não esquece de se inscrever caso você seja nova por aqui, de deixar o seu like e um comentário de dicas do que você quer ver por aqui, do que você achou dessa novidade, tá bom? Um super beijo e vamos ao vídeo! Pra esse projeto, nós vamos utilizar dois retângulos de TNT, medindo 1,70 por 65 centímetros. Na parte de cima, a gente vai cortar com 35 centímetros, 35 centímetros também na parte de baixo. E no meio da parte da frente, a gente dobra e corta no meio. E vamos precisar também de um zíper de 1 metro de comprimento. A gente vai começar pela parte mais difícil, que não é difícil, que é colocar o zíper por metro. Não é difícil de fazer, fiquem tranquilas, ó. Eu tô colocando ele de modo que o dentinho do zíper do lado direito fique viradinho pra baixo. Então a gente posiciona bem direitinho o rente ali no TNT. A gente já pode fazer os dois lados. E aí é só passar na máquina. Pra facilitar, você pode usar esse calcador, que é próprio pra zíper comum, porque ele fica bem direitinho ali no dentinho do zíper e aí a costura fica perfeita. Já aproveitei que eu estava aqui na máquina pra depois de ter pregado o zíper, passar uma costurinha de pês-ponto pelo lado direito mesmo da peça, pra que fique bem assentada a costura e que esse TNT não fique vindo em cima do zíper. Pronto! Agora a gente vai costurar uma das partes de baixo, que na verdade essa é a de cima. A gente vai colocar uma sobre a outra, bem direitinho, e passar uma costura. Essa, como eu disse pra vocês, é a parte de cima, porque o zíper ficou viradinho pra cima. Então eu peguei a outra parte, que é a parte das costas, ó. Eu vou dobrar ao meio pra gente conseguir saber onde é a metade. E eu vou fazer uma marcaçãozinha quatro centímetros pra um lado, quatro centímetros do outro, formando assim oito centímetros, que é onde a gente vai deixar pra passar o cabide com segurança e espaço. E aí com o lápis, a mão livre mesmo, eu fui fazendo mais ou menos um desenho pra gente poder deixar essa capa um pouquinho mais bonita e não toda reta, sem nenhuma forma. É muito simples de fazer, como vocês estão vendo no vídeo, não tem muito segredo. Depois que eu cortei uma, eu coloquei sobre a outra que a gente já tinha costurado, só pra poder recortar as duas iguaizinhas. E nessa pontinha, eu dobrei uma vez, depois dobrei mais uma vez e passei uma costurinha. Mas você também pode colocar, de repente, um viés que fica bem bonitinho também. E pronto! Agora é só juntar a parte de baixo, ó, deixando direito sobre direito, passar uma costurinha, e a parte da frente tá pronta. Com a parte das costas, a gente só vai juntar essa partezinha de cima com uma costura. E aí agora é só colocar um sobre o outro, ó, com os direitos viradinhos pra dentro pra passar uma costura em toda a volta. E tá pronto! Você já tem uma capa que você pode usar pra guardar os seus vestidos, vestidos, ternos e o que mais você quiser. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto